E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e a gente vai começar uma série para falar do meu editor de textos e IDE favorito, que é o Dini, a IDE Peso Mosca. Eu pessoalmente uso o Dini desde 2008, mais ou menos, não tenho muita certeza dessa data. É basicamente na época que eu ainda fazia faculdade de música e precisei de um editor para fazer tablaturas. E o Dini caiu como uma luva na minha mão. Descobri o Dini, comecei a usar para essa finalidade e não larguei até hoje. Eu uso para programação, já usei para desenvolvimento web, PHP, C, Bash, dá para fazer tudo com ele. Usei até por 10 anos para fazer tradução, exatamente. Eu recebia os scripts que vinham num formato dificílimo da gente trabalhar. Eu era obrigado a trabalhar com dois, três arquivos abertos. Então eu usei o Dini para formatar os scripts de modo que eu pudesse, num único arquivo, ter uma coluna dos personagens, uma coluna do texto original em inglês e uma outra coluna do texto em português que eu iria escrever. Então o Dini, ele tem sido meu companheiro já vai fazer o quê? Treze anos. Eu falei doze, eu acho outro dia, mas são treze anos de uso. A gente está em dois mil e vinte e um. Então são treze anos, no mínimo, usando essa fantástica IDE. Esse vídeo, na verdade, pretende ser a primeira parte de uma série de vídeos sobre o Dini. E eu achei importante fazer essa série, porque não é de hoje. Desde que o canal existe, o pessoal me pergunta, Blau, qual é a IDE que você recomenda para eu fazer programação na linguagem X, Y ou Z? E eu sempre recomendo o Dini. O pessoal vem, ah, mas você já usou o Code, o VS Code, o Atom? Cara, eu já experimentei tudo isso. Tanto os livres, quanto os lixos proprietários que tem por aí, que são as ideias e editores da moda. Antes do Dini, eu usava uma IDE em Java, chamada Gedite. E ela tinha uma série de problemas que simplesmente desapareceram da minha vida, quando eu comecei a utilizar o Dini. Antes disso, inclusive, quando eu ainda usava o Windows XP, então vocês podem ver que é bem antigamente mesmo, eu utilizava o Notepad++, que existe até hoje e é livre. E esse Notepad++ tem uma característica em comum com o Dini, que são as bibliotecas Cintilla. O Cintilla, aqui no caso do Dini, é quem fornece essa área aqui do editor, esse canvas do editor e vários outros recursos que nós temos para a edição do texto. E é um mecanismo para editores de texto que acaba oferecendo editores muito leves e rápidos. Então, depois que eu utilizei o Notepad++, que é baseado no Cintilla, já no Gnu, eu procurei sempre os editores que utilizassem esse mecanismo por detrás. Mas a comparação que eu fiz, assim que eu comecei a experimentar editores, vindo para o Gnu, era justamente abrindo arquivos muito grandes, arquivos muito longos. E eu tinha problemas de... Eu não tinha a mesma fluidez que eu tinha no Notepad++, mas quando eu descobri o Dini, eu vi que ainda era possível ter a mesma fluidez e eu não larguei mais. Bom, mas por que eu uso o Dini desde 2008? Primeiro porque ele é leve e rápido. Ele é tão leve que eu não tenho um segundo editor só para fazer anotações à interface gráfica. Eu utilizo o próprio Dini. Ele é muito leve, serve como IDE, mas também serve como editor de texto padrão para editar uma configuração, ou algo do tipo, né? Aquele editor de uso geral. Além disso, ele é customizável até os mínimos detalhes. Isso é uma coisa muito importante para quem curte, por exemplo, programas de editores para o terminal, que permitem essa coisa toda de customização, o próprio IMAX na interface gráfica. O Dini não perde para esses editores feitos para um ambiente, Gnu, onde a liberdade do software leva a gente a querer deixar tudo de acordo com a nossa cara, ou do jeito que a gente gosta. E o Dini permite isso. Pelo menos no que diz respeito ao editor em si, porque existe uma limitação nele, e eu tenho que admitir isso, é que é o próprio GTK, né? O GTK que é utilizado para criar os componentes da interface em si. Então, a gente não vai poder mexer muito em termos de botões, essas coisas todas, mas em termos do editor, que é o que importa, dá para fazer qualquer coisa. Se não através dos recursos que tem por padrão, através de plugins, ou até escrevendo os seus próprios plugins, alterando arquivos de configuração para ter algum recurso a mais que você acha que é importante, que esteja faltando, um complemento diferente, um snippet, né? Que a gente chama. Então, o Dini, ele é altamente customizável e hackeável. O que não tem, a gente pode tentar fazer. A gente pode pesquisar e ver como se faz. Bom, outra coisa que eu gosto muito do Dini é que tudo fica numa única pasta. Todas as minhas configurações, customizações, os meus snippets, os meus tipos de arquivos, os tipos de arquivo que eu mesmo defini, tudo isso fica guardadinho numa pasta. Hoje, essa pasta fica em .config.dini, na minha pasta pessoal, que é onde ficam as configurações de outros programas da interface gráfica. E isso significa que eu posso mudar de sistema operacional de distribuição, eu posso fazer instalação em outros computadores e simplesmente copiar essa pasta e está configurado o meu Dini. Eu posso manter essa minha configuração no repositório Git e fazer uma clonagem a cada instalação que eu precise fazer novamente. Tem essa característica que é muito importante para mim também. Quanto aos tipos de arquivos, e aqui eu estou me referindo às linguagens que ele suporta, o que vai influenciar, por exemplo, o autocomplemento de alguns símbolos específicos das linguagens, ou então a colorização da sintaxe, isso não tem limite. Observa aqui no menu ferramentas, e me desculpe pelas letras muito pequenas, como eu disse, isso tem a ver com o GTK, não tem a ver com o Dini, então o nosso limite fica um pouco por conta do GTK. Mas veja só, eu tenho configurações de tipo de ficheiro, essa tradução está meio aportuguesada, então nós temos aqui a linguagem de programação, uma lista enorme, linguagem de script, linguagem de marcação, outras, e dá para você criar os seus próprios tipos de arquivos. São arquivos de configuração que a gente edita. Eu pretendo fazer tudo isso ao longo dessa série, não vou mostrar isso tudo hoje, eu estou aqui falando bem rapidinho, para fazer apenas uma apresentação do Dini, para mostrar o quanto que esse editor de texto é poderoso e flexível, e configurável principalmente. Mas enfim, a gente estava aqui no tipo de arquivo, certo? Muito bem. Ótimo suporte, exibição e conversão de quantificações. Observa aqui embaixo, está a codificação UTF-8. E ao longo dessa década e mais um pouquinho de uso do Dini, eu tive que lidar com arquivos que vinham com a formatação típica do Windows, clientes que mandavam arquivos com formatação típica do Mac, Unix, e o Dini foi o único editor que eu utilizei capaz de lidar com essas diferenças, principalmente fim de linha, codificação de caracteres acentuados, cedilha, etc., sem problemas. Ele abria, ele conseguia mostrar para mim com os caracteres corretos, e eu ainda tinha condições de converter através aqui de ferramentas no menu de documentos. Olha aqui, eu tenho como definir o tipo de arquivo, alterar esse tipo de arquivo, definir fim de linha, olha só, ele converte as quebras de linha certinho, a codificação, eu posso trabalhar com a codificação que eu quiser, do arquivo do jeito que eu receber, do jeito que eu quiser mandar. Então, é fantástica essa possibilidade. Hoje em dia isso não acontece, a maioria dos arquivos que eu recebo são UTF-8 mesmo, e não tem problemas, mas houve um tempo onde isso foi muito importante para mim, e eu estou falando de 13 anos de uso. Bom, ele já vem com uma série de plugins instalados, que são o essencial, como eu costumo dizer. Agora, mais do que essencial, é que esses plugins que já vêm instalados, pelo menos nessa distribuição que eu tenho aqui, que é feita pelo projeto Debian, só tem coisa que realmente é útil, eu não tenho firulas, eu não tenho nada que só tenha um efeito cosmético, não, é tudo muito útil, e isso é importante para mim, quando eu escolho uma ferramenta de trabalho. Além disso, vocês me viram selecionar aqui com o mouse, né, mas ele é extremamente amigável à edição pelo teclado, ou seja, sem o mouse. Eu posso trabalhar aqui tranquilamente sem o mouse, inclusive fazendo seleções bastante complexas, de uma forma muito simples. Eu posso mudar linhas de lugar, eu posso deletar linhas, tudo usando o mouse. Isso é muito legal, e é uma coisa que eu considero fundamental, e eu tento, inclusive, fazer isso quando eu estou configurando o Emacs, principalmente, porque ele é da interface gráfica, mas também o VI, para que eu tenha alguns recursos de atalhos, que eu já utilizo desde sempre no Dini. Agora, o que é mais importante de tudo, é que o Dini é um software livre. Então, você sabe que a sua liberdade está sendo respeitada, e você conta com todas as vantagens que um software livre oferece para você, especialmente no aspecto da customização mesmo, né, e da possibilidade de você alterar o programa para que ele se adapte ao seu uso. Isso é impagável. Por isso que eu chamo o software proprietário, software não livre, de lixo, tá? Não você que utiliza lixo, nem que a sua escolha foi uma escolha lixa. A gente não pode julgar os outros pelas suas escolhas, e até pelas pressões que sofre para escolher utilizar o programa XYZ. Mas o programa em si, o modelo de publicação desse software, é que é um lixo, tá certo? Muito bem. Agora, a gente consegue mais informações sobre o Dini aqui no site oficial, que é o dini.org. Eu já deixei aqui, inclusive, aberto. Eu não inventei chamar de peso mosca, né, Ele mesmo já se define como a IDE peso mosca. E o que está dizendo aqui nessa página inicial, é tudo verdade. Eu posso atestar, porque eu uso há 13 anos o Dini, e realmente é tudo isso que ele disse. Nós temos aqui alguns prints, enfim, do Dini já configurado com outros temas, outro tema de GTK, mas a gente vai ver isso com calma daqui a pouquinho, tá bom? Beleza, voltando aqui para o Dini, o que nós temos agora é que falar sobre os recursos que me conquistaram. São recursos que eu chamo de recursos matadores. Se aquelas características que me fizeram utilizar o Dini como meu editor e IDE padrão para a interface gráfica, esses recursos me prenderam ao Dini para sempre. Um dos que eu mais gosto, e eu até coloquei em primeiro lugar aqui, é a busca e substituição com rejex. Se você observar aqui essa janelinha, eu fiz o CTRL H para abrir a janelinha de busca e substituição, eu vou até abrir aqui o substituir todos e tal, repara que eu posso utilizar expressões regulares, e essa expressão regular aqui é do tipo Pearl, é a mais completa que tem, é a que segue os padrões que a gente aprende quando lê o material do Aurélio Jargas ou do professor Júlio Neves sobre rejex, é exatamente essa rejex que a gente tem à disposição no Dini para fazer busca e substituição. Isso é muito legal. Agora, também ele pode fazer casamento multilinhas, ele pode utilizar sequências de escape para trabalhar com quebras de linhas diferentes, tabulações e outros padrões que podem ocorrer na nossa busca, e os outros recursos, mas a expressão regular é o principal. Eu vou demonstrar em outros vídeos da série como funciona esse rejex, mas por enquanto, olha que interessante a gente tem à disposição. Mas, enfim, isso vai ser assunto para um vídeo específico, busca, substituição, expressão regular, eu vou demonstrar tudo isso em outra oportunidade. Vamos seguir aqui, porque é muita coisa, eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Então, na sequência, olha esse outro recurso, atalhos para duplicar, apagar e mover linhas. Quando eu descobri isso, eu fiquei louco. Então, eu quero fazer uma... eu estou editando o meu programa, quero mudar apenas um detalhe em uma outra linha que eu teria que digitar manualmente. Eu faço aqui um CTRL D e começo a alterar o que eu quiser. Então, para remover... Enfim, aí eu não gostei da edição, eu não quero mais essa linha, eu venho aqui, ó, CTRL K e eu deleto a linha. Olha só, eu posso... Eu não gostei da sequência em que eu fiz essa listagem aqui de recursos, né? Eu quero mandar para cima, ó, Alt P de App ou Alt P de Down para mandar para baixo. Deixa eu até subir aqui para não me perder. Mas, olha que interessante, né? Dá para a gente fazer isso tudo pelo teclado. E a seleção, né? Eu já mostrei a seleção normal que todo mundo conhece, né? Você segura o Shift e arrasta o cursor, mas eu tenho aqui a seleção em colunas. Então, eu posso fazer aqui a Alt Shift e movo o cursor e aí eu coloco o que eu quiser, eu edito da forma que eu quiser esse conjunto de linhas. tudo de uma única vez. Isso é fantástico mesmo. O que mais a gente pode fazer? Ah, sim, os Snippets. Os Snippets são definidos em um arquivo ou em vários arquivos. Eu vou mostrar aqui para você, ó, ferramentas, arquivos de configuração. E eu tenho um arquivo especial chamado Snippets.conf. E eu tenho já, já venho com algumas sugestões, está vendo que está tudo marcado ali, tudo comentado. Nada disso está em uso. Mas a gente pode definir alguns complementos. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, Default. Eu vou fazer aqui, aqui na chave Default, eu vou descomentar, está certo? E eu vou colocar aqui, por exemplo, Teste. Eu vou criar um Snippet para quando eu digitar Teste e Tab, ele autocomplemente para alguma coisa. Então, seria Teste, ele vai escrever para a gente, Olá, Mundo, tá? E barra N para quebrar a linha. Tá certo? Aí eu salvei, volto para o meu texto. Se eu chegar aqui nessa linha em branco, eu escrevi Teste, Tab, ele escreveu Olá, Mundo. Então, é assim que é feito o Snippet no Dini. Já existem arquivos de Snippets prontos para várias linguagens e tudo. Eu tenho já uma coleção que eu vou criando aí ao longo dos anos e eu posso compartilhar com vocês, mas eu não garanto que seja do jeito que vocês gostam. e esse lance de você poder customizar e editar facilmente os seus Snippets é outra coisa que para mim não dá para viver sem. Não dá mais para viver sem isso. Eu tenho Snippets criados até para me ajudar na digitação de textos normais. Então, aquela coisa de você digitar V, C, Tab e ele autocompletar para você ou Q, Q, R, Tab e ele completa para qualquer. Que você tem editores de texto do tipo documento, de editores de documentos como LibreOffice, por exemplo. Você tem esses recursos ali de autocompletar palavras, de substituir palavras na digitação e dá para fazer tudo isso no Dini. E de uma forma muito simples. Eu não preciso percorrer milhões de configurações. É um arquivo. Eu vou lá e edito o que eu quero. E eu edito usando o próprio Dini, já com as ferramentas que facilitam a minha vida para editar essas coisas. Então, é deixar qualquer um louco. Não tem como você não amar um editor desse tipo. Também ele fecha automaticamente parênteses, chaves e colchetes, aspas, aspas duplas, aspas simples, tags HTML. Tudo isso já vem para o padrão, mas você ainda conta com plugins que melhoram a forma desse fechamento, dessa identificação e complemento de pares de chaves ser feito. E a gente vai ver isso também quando a gente entrar a fundo na questão dos plugins. Também permite a navegação por símbolos do código, por marcadores do código, pelos arquivos da parte em que você está trabalhando, pelos arquivos do projeto em que você está trabalhando. E você ainda tem um organizador de projetos. Olha que legal, você pode criar projetos e aqui na árvore da barra lateral você só fica com a parte do seu projeto então você pode se organizar muito facilmente o que é um recurso comum da maioria das IDEs por aí. Então você trabalha com o projeto de uma forma muito simples. Em termos de instalação eu só posso dizer como isso é feito no Debian, como a instalação é feita no Debian porque é o que eu uso eu nunca utilizei outras distribuições por tanto tempo assim. Mas é muito simples é só fazer um sudo apt install do Dini e eu recomendo também instalar o pacote Dini Plugins que vem com alguns outros plugins muito interessantes. Bom, além disso o que a gente vai ver ainda nesse vídeo é a customização da interface porque quando você instala você não tem esse arquivo que eu falei agora há pouco que fica na pasta eu vou até colocar aqui ó na sua pasta pessoal .config barra Dini esse diretório essa pasta Dini dentro do .config é onde vão entrar as suas customizações da interface as coisas que você for definindo ao longo do uso do Dini mas quando você instala essa pasta não existe e eu inclusive removi para que eu tivesse aqui esse visual padrãozão do Dini para fazer o vídeo mas à medida que você vai mexendo essa pasta é criada num primeiro uso é claro e você vai fazendo as suas customizações e os arquivos vão sendo incluídos ali tá certo? Mas esse é o visual padrão então eu removi essa pasta para poder mostrar para você qual é a condição inicial do Dini e por padrão ele vem assim com essa barra lateral essa barra de mensagem aqui embaixo ou janela de mensagens vem com uma barra de ferramentas já habilitada também quanto ao tema GTK não é no Dini que a gente muda mas o tema do editor é possível mudar e é muito legal eu mesmo já criei alguns temas ao longo desses anos todos aí e eu não digo criar eu peguei um tema que eu gostei mais ou menos e depois eu fui fazendo pequenos ajustes porque é muito fácil é tudo editor de texto você edita o texto dessas configurações todas inclusive a configuração do tema muito simples de fazer mas dá também para obter mais temas no site oficial eu vou aqui eu até já deixei marcado aqui dá para pré-visualizar outros temas que você pode baixar e colocar na pasta ele até mostra aqui .config diggin color schemes essa pasta é criada assim que você tenta alterar o tema e depois você só sai jogando esses arquivos baixados para poder fazer as alterações e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho tá enfim além disso como eu fiz as minhas customizações outras pessoas fizeram e não é difícil encontrar outros temas como eu selecionei esse aqui esse Ark Dark é interessante porque eu na verdade eu uso o tema Ark Dark aqui no meu sistema só mudei para ficar com uma cara um pouco mais universal né do tipo você instalou no XFCE ou no próprio Gnome enfim então esse visual mais padrãozão mas o que eu utilizo é o Ark Dark então o tema escuro e eu preciso que o meu editor a minha área do editor se pareça com isso eu fiz o meu tema mas baseado nesse camarada aqui nesse tema o Ark Dark depois eu posso colocar na descrição do vídeo esses links todos para vocês mesmos pesquisarem mas enfim voltando ao editor alguns atalhos já vêm configurados mas você ainda pode definir outros e isso é feito aqui no menu editar preferências e aqui em ligações de teclas também todas as funções possíveis de criar um atalho estão aqui algumas são incluídas não estão presentes no momento mas são incluídas à medida que você vai adicionando os plugins e aí você vem aqui e configura o atalho para acionar essas funcionalidades também vamos ver com calma isso porque nós vamos ver vários plugins hoje não hoje nesse vídeo nós só vamos dar essa pincelada geral para introduzir o assunto e ao longo da série a gente vai falando de outros recursos para finalizar essa apresentação eu quero falar dos plugins que eu considero essenciais e é eu considero por exemplo eu não consigo viver hoje sem a barra de alterações git é um plugin que coloca uma marcação aqui verdinha vermelhinha laranja ou amarela enfim para alterações que eu faço em arquivos que estão dentro de um repositório git então à medida que eu vou editando eu tenho como manter um controle como ver o que foi alterado ou não foi alterado desde a minha última edição desde o meu último comite dos arquivos do meu projeto então isso para mim é fundamental tem um plugin também que é bem básico que é o plugin A de 11 em inglês ou complementos em português aliás um parênteses a tradução aqui está precisando de uma força essa tradução está muito ruim está pessimamente traduzida está misturando português de Portugal com português do Brasil e tem erros de concordância quer ver deixa eu até mostrar aqui ajuda sobre uma ideia rápido e leve é um editor rápido ou uma ideia rápida mas uma ideia rápida não está legal temos aqui os nossos tradutores mas eu vejo que as pessoas não conhecem muito o Dini não se interessam muito por ele não sabem que estão perdendo e com isso a gente tem pouca contribuição brazuca e a gente precisa resolver esse problema recomendo que vocês tentem se enturmar com o desenvolvimento do Dini hoje na versão 1.37.1 e ele está aí desde 2005 ok mas enfim voltando aos complementos existem funcionalidades que são que não são tão não alteram tanto assim o Dini mas que são importantes então elas vieram parar todas no plugin só o plugin complementos não valia a pena criar um plugin para cada uma dessas funcionalidades e aqui é que a gente consegue deixar o poder elevar o poder do Dini ao quadrado cara porque esse é o plugin mais importante para uso geral do editor Dini bom tem um plugin que eu gosto muito que é para dividir a janela ele não serve muito para edição mas ele permite que eu visualize arquivos diferentes à medida em que eu na janela principal estou editando alguma coisa então eu preciso consultar algo que está em outro arquivo eu divido a janela faço uma visualização e volto ao arquivo que eu estou editando então é muito legal também dividir janela marcar automaticamente não está habilitado tudo isso que eu estou mostrando depende de instalação de plugin é quando eu marco uma coisa alguma coisa uma palavra um trecho e todas as ocorrências do mesmo texto são marcadas ao longo do documento não para uso mas para visualização você não vai poder apagar um que a gente chama de multicursor o multicursor aqui é apenas para efeito de colunas como eu já mostrei para você dá para selecionar uma coluna e copiar colar etc mas o multicursor do tipo você selecionou todas as ocorrências de uma palavra não tem como aí você tem que usar o ctrl h pegar ali a palavra selecionada e substituir por outra aí você escolhe se é na sessão inteira ou no documento na seleção sessão seriam todos os documentos no documento que a gente está trabalhando ou então numa área selecionada então você faz esse tipo de substituição facilmente também você não precisa fazer com multicursores não é esse o conceito utilizado no Dini eu gosto muito do navegador em árvore também que aparece aqui na minha barra lateral e um plugin que eu acho show que é o que me permite fazer operações de linha ou seja tem várias linhas aqui selecionadas eu vou lá no menu que é gerado quando eu instalo esse plugin operações de linha quando eu habilito esse plugin e que me permite ordenar alfabeticamente eliminar linhas duplicadas são coisas incríveis que dá pra fazer com essas operações de linha e é claro a verificação ortográfica bom esses são os plugins que eu considero essenciais eu não vou fazer nenhuma demonstração de nada disso nesse vídeo eu quero passar um por um mostrando todo o poder que esses plugins atribuem ao Dini eu quero que vocês tenham uma boa noção do que vocês estão perdendo não utilizando o Dini ainda por isso nós vamos ver com calma cada um deles a única coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é uma configuração básica da própria interface então a gente vai mexer aqui nos painéis na barra de ferramentas e no tema do editor tá certo então vamos lá vamos fazer o nosso pequeno mão na massa aqui deixa eu só salvar esse arquivo e fechar o arquivo de snippets que eu deixei aqui aberto primeira coisa eu não gosto de manter sempre esses painéis abertos tá o que eu tenho aqui na barra lateral na barra lateral por padrão eu tenho apenas símbolos e documentos documentos que estão abertos aqui e as suas respectivas pastas já é alguma coisa útil mas não é a coisa mais útil no mundo eu vou incluir outros outras abas aqui à medida em que eu for instalando plugins que me deem recursos para serem utilizados como por exemplo eu comentei agora há pouco a navegação em árvores vamos habilitar rapidamente isso então aqui ó ferramenta gerenciador de plugins eu vou procurar aqui pela navegação letra N navegador de arquivos e navegador em árvores vou habilitar os dois apesar de em árvore ter chamado de essencial esses arquivos também é muito bom muito consistente aí está habilitado olha lá já apareceu vou fechar aqui para a gente poder dar uma passeada por lá eu tenho arquivos e eu tenho navegação em árvore arquivos documentos a diferença de documentos para arquivos que aqui eu estou navegando pelas pastas mesmo pelos diretórios e não pelos documentos abertos apenas tá e a navegação em árvore é a mesma coisa eu estou aqui na minha pasta mas eu posso ir para uma pasta superior e aí eu tenho essa exibição em árvore bastante interessante bastante útil tá certo mas enfim inclusive eu não deixo muito grande porque as letras ficam muito pequenas por causa da interface GTK então vale a pena deixar uma coluninha aqui super modesta super bem dimensionada outra coisa que aparece aqui nessa barra lateral é quando a gente cria um novo projeto e aí ele vai mostrar para a gente na barra lateral a estrutura em árvore também do diretório do projeto mas isso fica para quando a gente falar dos projetos olha só eu estou trabalhando na pasta homeblog videos odyssey que é onde tem aqui eu estou aqui olha o meu arquivo de tópicos aqui e ele identificou para mim eu não precisei navegar ele já começou aqui já mostrou para mim a árvore de diretórios onde eu estava trabalhando para vocês verem como é interessante bom para ocultar normalmente eu viria aqui em exibir barra lateral desmarcando né mas eu não gosto disso eu prefiro atribuir um atalho então eu vou lá em preferências ligações de teclas e tem uma sessão de exibir também em algum lugar por aqui exibir alternar barra lateral o que a gente faz selecionei aqui alterar digite a combinação de teclas que você quer usar para alternar barra lateral e eu vou fazer alt barra alt backslash ok e agora está ali eu com o alt backslash eu vou alternar a exibição da barra lateral vamos colocar clique vamos clicar aqui em aplicar e ok está fazendo alt barra invertida agora eu escondo ou mostro a minha barra lateral a mesma coisa com a minha janela de mensagem essa janela de mensagem merece um capítulo a parte porque veja eu tenho aqui por padrão a visualização do status do editor tudo que vai acontecendo é como se fosse um log do editor eu tenho saídas de compilação mensagem de erro vocês já viram isso no vídeo que tem aqui no canal sobre a linguagem C eu utilizo o Dini para fazer a compilação e aqui aparece as mensagens do compilador nós temos aqui uma janela também uma aba de mensagens que são mensagens de uso genérico inclusive alguns plugins utilizam essas mensagens para permitir que a gente coloque aqui anotações feitas no texto nós temos uma área de rascunho para escrever manualmente as anotações que a gente quiser então a gente vem, digita usa como um rascunho uma planilha de notas como ele chama aqui e temos um terminal isso vem basicão aqui ó ls-la tá ali meus arquivos ctrl-l limpa enfim e é bastante útil às vezes eu quero abrir criar um novo arquivo aqui no Dini eu venho aqui ó Dini vou criar na pasta docs ó para não ficar na minha home eu vou clicar aqui ó teste.trash teste traço gini ponto sei lá txt mesmo e olha só eu criei esse arquivo já mudei para a pasta docs já estou com o arquivo teste.txt traço gini ponto txt selecionado então é muito legal e o terminal ficou liberado repara que ele serviu para eu criar o arquivo mas não ficou preso como ficaria se eu tivesse digitado isso em um terminal externo ao Dini e a gente alterna a gente alterna não a gente seleciona o terminal com F4 volta para o editor com F2 dá a tecla F4 vou para o terminal F2 eu volto para o editor então é muito simples é muito prático de se usar o terminal para executar comandos para testar scripts para criar novos arquivos é muito útil esse terminal o único problema dele é que de todas as coisas que a gente pode customizar a que menos permite algum tipo de personalização é o terminal então ele é bastante limitado em relação a quantidade de cores às vezes temos problema de contrastes entre o azul escuro e o preto e a gente não consegue visualizar algumas coisas mas para efeito de execução de comandos ele é mais do que suficiente bom eu também quero poder alternar a exibição dessa janela de mensagens então eu vou novamente aqui em editar preferências vou ali também na minha ligações de teclas vou procurar o exibir exibir e aqui ó alternar janela de mensagens então eu vou aqui clico em alterar e digito alt e agora eu quero a barra de fração slash tá ok aplicar não precisava clicar no aplicar é só para coisas que eu ainda poderia mexer lá no editor mas enfim é questão de hábito né cliquei no ok e agora olha alt barra normal eu altero alterno a janela de mensagens alt barra invertida eu alterno a minha barra lateral geralmente eu trabalho assim porque eu gosto de utilizar o máximo de espaço possível e no máximo eu utilizo a barra lateral mas quando eu estou desenvolvendo é muito comum eu precisar usar o terminal e outros recursos da janela de mensagens o que me leva a abrir isso aqui seja de vez em quando mas na maioria das vezes eu até já deixo aberta mesmo tá mas essa vez eu vou esconder tudo alt barra normal alt barra lateral outra coisa que eu detesto é o menu tá eu não gosto desse menu eu prefiro deixar sem menu então eu venho aqui em exibir e ocultar cadê exibir barra de ferramentas eu falei menu é barra de ferramentas tá errado por isso que eu estou aqui procurando e não estou encontrado exibir barra de ferramentas eu tiro a barra de ferramentas eu gosto de editor assim mas existem algumas opções de menu de ferramentas olha eu errando novamente mas existem outras opções da barra de ferramentas que são muito interessantes vamos ver aqui interface interface olha quanta coisa a gente pode configurar tudo isso de forma clara e com efeito imediato é muito simples você configurar o seu o seu dini abro barra de ferramentas aqui ó eu não quero exibir barra de ferramentas mas eu quero anexar a barra de ferramentas ao menu essa é a origem da minha confusão tá eu vou colocar em exibir novamente mas eu vou anexar vamos aplicar para ver ele fica aqui ao lado nesse tema GTK fica horrível tá eu sei mas eu não é o tema que eu uso eu uso o tema arc no arc fica lindo perfeito eu vou mostrar para vocês vamos personalizar então ó vou tirar quase tudo vou botar apenas aqui ó eu só quero essa opção salvar tudo que é uma opção muito comum tá e se a gente observar enfim não 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 é essa não o salvar tudo eu vou deixar mas aqui eu realmente sinto falta é o salvar como que não tem um atalho definido ainda e eu não tive eu não tive paciência de ficar procurando um atalho livre né então eu vou incluir o salvar como e eu posso arrastar aqui para reposicionar salvar tudo salvar como ficam na ordem que eu quero o separador eu poderia incluir outros e tal mas eu não quero nem reverter eu posso tirar mandar para cá né eu posso usar setinha também não quero fechar eu já uso o botão de fechar da própria aba não quero esse outro separador aqui também não quero voltar e avançar que é para navegar entre os documentos eu gosto de deixar esses três compilar construir executar seletor de cores e campo pesquisar eu não quero localizar eu não quero ir para o campo eu não quero ir para eu não quero não quero esse separador não quero o sair tá basicamente fica assim e tem um outro também acho que é lista documentos abertos não sei se é esse o nome enfim talvez dependa de plugin esse que eu estou pensando aqui que é um que mostra a lista de documentos abertos e eu não estou achando aqui pelo não pelo menos pelo ícone né mas enfim talvez dependa de plugin esse outro que eu estou falando tá bom enfim eu gosto muito de deixar dessa forma é claro que com esse tema GTK fica muito esquisito né fica não fica muito 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 estético mas eu vou mudar o tema inclusive aqui eu vou colocar agora no meu personalizar visual eu estou usando o greybird como eu falei mas eu vou mudar para o dark vou aplicar fechar e aí um outro detalhe importante quando a gente executa o Dini as alterações feitas no GTK só valem para a próxima vez que você executar então eu vou fechar aqui tá vou executar o Dini novamente e ele já vem com o tema tá deixa eu passar aqui para o modo de janela flutuante para você ver melhor inclusive eu vou colocar a barra do título tá eu estou usando o I3WM para quem não sabe disso e uma outra característica de configuração inicial do Dini é o fato dele mostrar para a gente o último documento ou os últimos documentos abertos o que você deixar aberto na hora de fechar quando você iniciar novamente o Dini esses documentos já virão abertos eu não gosto desse comportamento então venho aqui em editar preferências e desmarco na aba geral a opção aqui iniciar abrir arquivos da última sessão isso eu não quero tá eu acho que para hoje está de bom tamanho mas eu só quero completar isso fazendo alguma modificação na área de texto eu estou usando um tema claro então eu não vou fazer a instalação de temas escuros o que eu vou fazer é mostrar para você aqui agora o menu exibir nós podemos alterar a fonte eu gosto de usar a fonte em consolata mas não em consolata nerd eu gosto da em consolata regular tá e ela é uma fonte muito pequena então eu vou colocar aqui 14 que é o mínimo de tamanho agora está de bom tamanho para mim com a tecla ctrl e a rodinha do mouse eu posso alterar o tamanho caso eu precise como eu preciso hoje né de uma de uma visualização um pouco maior ou então ctrl shift mais ou ctrl menos como se faz nos terminais né enfim deixa eu aumentar de novo acho que por aqui está de bom tamanho e quanto a aparência que é o esquema de cores a gente pode a gente só tem duas opções aqui é o default e o alternate é muito pouca coisa então eu vou mostrar para vocês aliás eu vou usar até o próprio editor ó abrir a janela de mensagens esse terminal eu aqui eu não tenho como alterar modificar o tamanho dessa fonte por isso eu vou ter que vir botão direito preferências e aí eu já estou nas preferências do terminal e você vê que eu estou usando até outra fonte né e eu vou colocar a mesma fonte do editor em consolata regular vamos colocar um tamanho aqui razoável talvez 16 selecionar ó ficou muito bom eu acho que é o suficiente para vocês enxergarem que eu vou fazer vou fechar posso mudar a cor do fundo também né deixa eu botar um fundo claro ver o que acontece na verdade a gente tem que tomar cuidado porque esse fundo é a única coisa que a gente pode modificar o restante é da definição do próprio terminal do x ressources enfim não vem aqui do jean sabe são as cores padrão do terminal tá mas eu estou deixa eu cancelar para não mudar essa parte eu vou dar ok tá enfim eu tenho aqui o terminal e eu vou mudar para a pasta para a pasta .config eu já estou na minha home jean se eu fizer está vendo como fica estranho o contraste eu tenho que modificar o esquema de cores do terminal para poder funcionar direitinho eu já tenho a pasta color schemes vou ter que selecionar aqui mas vocês dificilmente vão conseguir enxergar lembra que eu falei do azul escuro com o preto eu não gosto dessa combinação e é uma coisa difícil da gente configurar mas não é o que vem ao caso agora color schemes e esse diretório existe porque eu vim aqui exibir mudar esquema de cores que até então não existia infelizmente eu fiz isso antes de mostrar para vocês mas podem acreditar o color scheme não existia antes de eu vir aqui e exibir mudar esquema de cores bom mas foi bom ter feito isso porque o passo seguinte é justamente visitar esse endereço do gini.org e pegar outros temas então vamos pegar uns temas lá deixa eu mudar para a área de trabalho do navegador vamos escolher um teminha claro também vou pegar aqui um solarizado eu vou copiar o endereço do link vou voltar para o gini e eu já estou na pasta certa eu tenho que entrar na pasta color schemes agora agora sim e eu vou fazer um wget para fazer o download desse tema feito o download se eu vier aqui agora em exibir mudar esquema de cores eu já temos o solarizado light olha que legal e é simples basta você fazer isso você vai baixa o tema salva na pasta color schemes dentro da pasta gini e está feito aparece na lista é muito simples vamos pegar um tema escuro agora vamos pegar o tema daquele rapaz lá do tal do como é que é o nome do apelido dele é silver circle que fez esse arquidark com ponto conf vamos ver enroll esse tema dele e aí ó eu tenho esse link aqui em cima está vendo esse é o url vou copiar vou voltar para o meu gini fazer a mesma coisa wget ctrl shift v para colar a url e ele baixou vamos aplicar exibir mudar esquema de cores apareceu arquidark combina com arquidark já que combina com arquidark vamos fazer serviço completo então vamos lá visual e vamos alterar agora para arquidark aplicar aliás deixa eu aproveitar e voltar para o meu tema de íncone normal que é esse que eu mesmo fiz deb.xp paperfolders aplicar fechar e agora eu vou precisar como eu fiz antes reiniciar o gini né então vamos fechar o gini e vamos abrir novamente gini vou botar olha aí já ficou muito bonito muito mais bonito assim eu prefiro tá agora o tema também é arquidark repara que as cores se complementam deixa eu pegar um arquivo aqui qualquer vou abrir pelo terminal vou pegar aqui gini vou lá na minha pasta gits deixa eu pegar aqui coldberg o que eu tenho coldberg eu tenho desafio shell deixa eu ver o que eu tenho mais lá o 02 que foi do menu do youtube o que mais que eu tenho eu tenho ali as tentativas do altair e nas tentativas do altair eu tenho rss tube .sh então rss tube .sh entra já abriu olha que legal deixa eu fechar aqui a janela de mensagens que aliás só funciona esse atalho se eu tiver fora do terminal o terminal ele é bem complicado por isso ele às vezes ele rouba foco essas coisas todas mas enfim esse aqui já é um script colorizado bonitinho do jeito que a gente precisa para a gente poder programar para a gente poder editar textos enfim colorizado do jeito certinho daqui para frente serão outros vídeos mostrando outros detalhes deixa eu só mostrar aqui que eu vou alternar olha já estou na pasta certa do meu arquivo rss tube então olha que legal nós temos um editor poderosíssimo e agora eu vou colocar em tela cheia porque é assim que eu uso nós temos um um editor poderosíssimo uma ideia completíssima e nós continuamos babando ou pagando etc para programas proprietários que só dão coisas que não precisam para a gente ficar viciado em funcionalidades que no fim das contas ninguém precisa a gente precisa disso de um bom editor para fazer os nossos programas para os nossos projetos para escrever os nossos textos a gente precisa de ferramentas de edição que sejam ágeis que aumentem a nossa produtividade e todo o restante é firula essas firulas só servem para aprisionar a gente ao software proprietário e eu vou reforçar vamos preferir utilizar o Dini vamos participar do desenvolvimento vamos participar das comunidades que fazem temas que fazem snippets que fazem file types que geram tags e símbolos para várias linguagens para que o nosso editor preferido continue aí firme e forte fazendo frente aos editores da moda tá certo? um grande abraço então pessoal e a gente continua no próximo vídeo falando dos plugins